O bombardeio, né? Mas acho que esse é um sinal de sorte. Daqui a pouquinho eu vou ler o chat, agradecer a minha mãe que ligou aqui pra falar que vocês comentaram que ele ia agradecer. Eu tô, como eu disse, eu tô cozido aqui do sol, né? Sol de frente pra mim aqui. E a gente não almoçou, mas estamos firmes e fortes aí pra trazer tudo aí pra vocês aí de casa. Espero que tenha passado um pouco da emoção. Não é a mesma coisa que estar aqui, né? Mas se você que é de São Paulo não teve a oportunidade de vir pra cá, se prepare em outubro, tá? Eu não sei a data ainda exata, mas acredito que será em outubro, né? Portões Abertos ou Domingo Aéreo em São Paulo, né? No Pama. E pretendemos fazer aí também uma transmissão, né? Pra vocês. Vamos ver como que vai ser a segunda apresentação dos alcones. Então, eu vou me retratar aqui, ó, ao Kers. É que realmente eu não... O pessoal tinha pedido pra eu abaixar o volume do rádio e tava bem encostado no microfone aqui, né? Pra não ficar... Eu não consegui ouvir direito, então. Então, um grande abraço ao pessoal da Esquadrilha Fox, com mais essa bela apresentação. Mandar um abraço também pro pessoal que já retornou da Esquadrilha Ação. E... O Jorge e o Gustavo. E a todos os membros da Áquila, né? Que nos atenderam aí no canal. Podemos aí fazer aquela live pra apresentar os integrantes, tá? Vamos ver a decolagem dos alcones. Eu achei espetacular. Vamos ver como que vai ficar depois das fotos. E a Glorinha, minha esposa, tá fazendo ali a parte de fotos. Então, gostaria de agradecer os irmãos chilenos. Estou aprendendo espanhol. Opa, aí. Olha que bacana. Eles formam um corredor, né? Dá fumaça. E a próxima aeronave... Ela passa fazendo um corredor ainda maior, né? É uma decolagem muito bonita. Não tinha visto ainda, confesso que eu não tinha visto. E também confesso que não... Eu preferi não... Não assistir uma demonstração pra ter... Aí a... A emoção que tive de ver... Uma decolagem como essa, né? Que eu não tinha visto... Em nenhum outro local, né? O que tá vindo aí, ó. Vamos aí aos autores do Chile. Eu espero que eu consiga trazer aqui o melhor dessa apresentação. O narrador deles é muito animado, né? Eu achei muito legal isso aí. Vou tentar conhecê-los aí depois da apresentação, né? Como a gente pretende ficar em Piratilunga... É... Hoje... Eu vou aguardar o término do evento. Até mesmo porque eu tenho que montar tudo. Na verdade, eu tenho que desmontar tudo. Quando eu disse montar, seria guardar tudo... Nas malas e mochilas. Deixa eu ver se eu consigo encontrá-los aqui. Então eu vou ter um pouco mais de tempo pra ficar por aqui. E a gente vai comer, né? Depois que terminar aqui a apresentação e os saltos... A gente vai finalizar a live. Lembrando a todos que a live, ela fica salva. Que você possa assistir depois. É importante que você continue. Se você ainda não deu like... Dê o like, né? Depois comente o que você achou da transmissão. É importante esse feedback de vocês pra mim, né? Pra que eu possa melhorar aí nos próximos, né? Em relação ao áudio, imagem e tudo mais. Então... Se aproxima zoom, tira zoom... Então esse tipo de feedback é muito importante. Pra que a gente possa evoluir e melhorar... Aí a cada apresentação, né? Depois eu vou falar pra minha esposa tirar uma foto da minha posição. Se ela já não tirou. Porque eu tô... Como eu falei, eu tava com câimbra, né? Quando esfriou aqui. Por aqui. Mas... Tô aqui... Literalmente dando sangue... Pra tentar fazer o melhor aqui pra vocês de casa. Eu agradeço aí. Mais de 4 mil pessoas assistindo a live. Eu fico muito honrado, né? De atingir esse número, né? E fico... Extremamente honrado pelo... Por ter sido aceito, né? Pela academia. Pra fazer aqui a transmissão. Juntamente com o pessoal de comunicações. E que eu fazendo no meu canal. E eles no canal da AFA Militar. O bacana disso é que temos duas apresentações totalmente diferentes. Vista por ângulos diferentes. Apesar de estarmos lado a lado. Com certeza a... A forma de gravar, a forma de... Andar lá sendo as pernas. Então tá aí pra vocês os halcones do Chile. Deixa eu ver porque que o meu tripé tá se movimentando aqui. Apesar da... Como eu disse, eu tô fazendo aula de espanhol. Mas eu não tô conseguindo ouvir. Porque a aeronave passa muito próximo aqui da torre, né? Em relação à altura, né? Ao estudo. Olha que bacana. Ele retoma os envolvidores. E faz essa brincadeira, né? Com a aeronave, né? Pena que a gente não consegue ouvir a fone deles, né? Não sei se eles têm uma fone tática aí de... De apresentação. Apesar de eu estar com o scanner aqui, ia demorar muito tempo pra eu poder ficar... Ameaçando aqui a fone. Olha isso. É impressionante. Faz o que quer com o avião. Olha, eu... O narrador tá muito animado. Eu não sei se vocês conseguem ouvir daí. Mas o narrador tá levando o público aí. É um delirio aí. Olha que bonito, né? O céu azul é... Fica outra coisa a apresentação, né? Graças a Deus não choveu, né? É só um chovisco. Olha que puxada do isolado. Olha quantos urubus. Olha quantos urubus. . 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 Alcones, diretamente do Chile aqui, no domingo aéreo, na Academia da Força Aérea. Muito bacana hein. Deixa eu olhar aqui, eu não estou conseguindo enxergar. É uma aeronave muito rápida né. Pessoal aí que puder colocar no chat quais são os modelos né, os Alcones, para eu falar aqui. Eu agradeço. Então tá aqui, já estão vindo aqui com a fumaça acionada, quatro aeronaves. Olha que bacana. Sincronismo perfeito né. Olha que bacana. Essa manobra a gente, essa manobra a gente perdeu de manhã, por isso que é bom. Geralmente as manobras são iguais, mas nunca é igual né. É o mesmo desenho, mas nunca uma manobra é igual a outra. Eu lembro do meu amigo Luiz, do canal Mega Aviação aí. Sempre fala, grava Joselildo, não deixa de gravar os vídeos. Um pouso é sempre diferente do outro. Isso aí levando para o lado do canal em relação... Então a gente acaba aprendendo né. Isso que é o mais importante. Deixa eu puxar aqui. Vamos para o cruzamento. Tá dando muito reflexo na tela do... O cruzamento dos halcones... E o povo ir para vai a loucura. Vai a loucura. Então, duas aeronaves já com a fumaça acionada. Espetacular né. Tá brincando né, de um lado para o outro. De um lado para o outro lado para o outro lado para o outro lado para o outro lado. Deixa eu procurar aqui. O narrador está falando, mas... Eu preciso encontrar ele né. Então está aí para vocês na tela dos halcones. Cruzando aí o sol. Olha que bacana aí. O sol aplaude aqui. Olha que bacana aqui. Essa manobra é muito complicado. Olha que bacana aqui. Muda de... É um loop espelho né. Olha a perfeição e a proximidade né. Número 5 1, 2, 3, 4 Nossa, espetacular Com esse céu ficou muito bonita essa manobra E garanto que da esquadrilha da fumaça com esse céu também vai ficar muito bonito Olha aqui o... Um espelhinho Um espelhinho Um espelhinho Um espelhinho E lá vem o isolado 5 Um espelhinho 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 Espetacular, hein, que além de ele fazer a manobra, ele tem que soltar a fumaça. A CIDADE NO BRASIL Duas aeronaves ali. Mais um cruzamento de los hermanos. Agora duas de um lado, uma do outro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Espetacular, hein. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito animado o narrador. E olha lá. Está vindo aqui quatro aeronaves dos halcones. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vocês conseguem ouvir daí o narrador? A CIDADE NO BRASIL Espetacular, hein. Quero ver de novo a estrela. Para quem não pôde acompanhar a apresentação da manhã, eles fazem um, além do coração, eles fazem uma estrela. Estrela de Davi. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai retomar agora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os halcones estão lá no fundo, com quatro aeronaves. A CIDADE NO BRASIL O quinto está nesse exato momento. Deixa eu ver que eu me perdi ele agora aqui. Está indo lá para a reunião também. Vamos ver se eu consigo pegar aqui alguma frequência deles. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha que bonito, hein. Pegou ali a nuvem de fundo. Muito bonito a execução do coração dos halcones. A CIDADE NO BRASIL E aí tomou uma flechada aí, imitando o Atila aí da esquadrilha Fox. Será que eles não vão fazer a estrela? A CIDADE NO BRASIL Preciso fazer, me hidratar daqui a pouco. Antes da apresentação da fumaça, eu vou me hidratar aqui. A CIDADE NO BRASIL Porque tem gente só. E a gente não almoçou, né? Então estamos sem comer desde as, sei lá, 9 horas do dia de ontem. Então agradeço mais uma vez aí o pessoal que contribuiu aí com o seu like, fez a superchat. Que tá assistindo, só de vocês assistirem, pra mim já é um grande retorno, tá? Não de questão financeira, mas ajuda a aumentar a visibilidade do canal, referente às empresas, referente às pessoas que organizam os eventos. Show aéreo. Então isso é muito importante, né? E manter uma live aí com 4 mil pessoas aí desde de manhã, né? Pra mim tá sendo muito gratificante. Da mesma forma que é uma honra pra mim ter sido aceito pra fazer a transmissão aqui de forma independente, né? Desculpa. Eles forneceram pra mim todo suporte, né? De internet, de energia e o resto é tudo por minha conta, né? Olha a perfeição. Olha lá. Fizeram a dispersão? E agora vão desenhar. A estrela que eu falei pra vocês. Não sei como que vai ficar esse desenho. E olha que bacana. Impressionante, né? Tá aí. Estrela de Davi. O público vai a delírio aqui com o narrador bem animado. Depois eu faço questão de conhecê-lo. Pra pegar umas dicas com ele aí. Vamos animar o pessoal de casa. Apesar de que eu tô tão cozido agora do calor que aí vai abaixando um pouco a pressão, esse tipo de coisa. Por isso que eu vou me hidratar depois pra evitar problemas aqui, né? Lembrando aí que em 2019 estivemos aqui na área dos spotters, né? Naquela área que foi reservada ali pros spotters, né? Que foi totalmente diferente de hoje. Hoje tá todo mundo livre, né? Eu vou ver se tem... É que eu não consigo mandar mensagem pro pessoal, né? Eu vou ver se eu faço alguma cena aqui pra eles. Pra eles aparecerem, ó. Ó os danados aí de novo, ó. Ó a esquadrilha, ó. Ó. Querendo roubar a cena. Vai fazer a reunião agora. Agora já dispersou, os dois já estão isolados, né? A procura de uma térmica e coitado do público ali, né? Que olha pra onde vai. Pra onde vai, né? Cadê os halcones? Vamos ver se eu consigo pegar lá. Já acabou a bateria do rádio. Deixa eu já tirar essa minha antena daqui pra não fazer arte. Não derrubar essa antena e criar um problema aqui pra mim e para os demais. Deixa eu aproveitar pra ver o check. Alguém! Obrigado ao pessoal que fez aí o superchat pra gente Olha lá os alcones Vamos lá mostrar mais um pouco de alcones pra vocês aqui Então eu agradeço aí mais uma vez Olha que imagem bonita de frente Os spotters adoram, olha como tá ventando A fumaça fica mexida Então estariam os alcones pra vocês A mesma manobra da fumaça Porém com os 5 aranários Obrigado pessoal Fez aí a doação durante a live Vou mostrar aqui pra vocês a fumaça já acionada Vou tentar aqui me hidratar Antes da apresentação deles Só um minuto aí que eu já volto E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Poxa, eu tô obrigado aí ao pessoal que tá falando de belíssima narração, eu acredito que vocês devem estar falando do narrador da Zalpones, porque é uma pessoa extremamente animada, com a dica, são as feras, que estão muito longe de ser um narrador. Eu só tentando passar pra vocês aí algo que, de algum sentimento, aqui presencial pra vocês aí de casa. E esse é um dos slogan que eu criei, que criamos no canal, que é levar emoção aí pra dentro da sua casa. Então, já que muitas pessoas não puderam estar presentes devido a falta de não ter o ingresso, que eu consegui o ingresso, então a gente tá tentando passar pra vocês. Então, vamos ver aqui que tem um pouquinho mais de Alpones. Então, está aí a esquadrida Alpones do Chile, pra vocês aqui direto do domingo aéreo, em Pira Selunga, na Academia da Força Aérea. Olha, perfeição, né? É pra aplaudir de pé, não tem como. E agora sim, eles já voltam pra Força. Ah, eu tô doido pra mostrar pra vocês depois. Eu vou até mostrar na câmera aqui, tá? Eu vou dar um jeito de mostrar aqui pela câmera o presente que eu recebi dos aerobus. Carimbaram aqui a minha cabeça, minha roupa, camiseta novinha aqui do canal.